Ponta de areia, ponto final, da Bahia Minas, estrada natural. Que ligava Minas ao porto ao mar, caminho de ferro mandaram arrancar. Velho maquinista com seu boné, lembra o povo alegre que vinha cortejar. Maria Fumaça não canta mais, para moças flores, janelas e quintais. Na praça vazia, um grito, ai! Casas esquecidas, viúvas nos portais. Casas